Quer abrir novas frentes e aumentar o faturamento da sua empresa? Nós da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, estamos prontos para apoiar a sua empresa na promoção dos seus produtos e serviços no exterior. Já ajudamos mais de 10 mil empresas a conquistar o mundo. Converse conosco sobre o Programa Extensão Industrial Exportadora, o PX. Nossos especialistas dão a assessoria necessária para você se preparar para o mercado internacional. Também prospectamos grandes oportunidades de negócios para a sua empresa. Conheça os nossos projetos realizados em parceria com as entidades setoriais. Produzimos informações qualificadas para incrementar suas exportações. Acesse nossos boletins com estudos e análises de comércio internacional e supere suas metas de mercado. Apoiamos a sua participação em feiras internacionais e missões empresariais, conforme sua experiência exportadora. Consolide sua presença nos principais mercados, prospecte clientes em outros países e analise a concorrência no mercado internacional. Interessado em internacionalizar seus negócios? Também oferecemos o Programa de Internacionalização de Empresas, além de ações de atração de investimento estrangeiro direto ou investimento em participação, que trabalham com fundos de investimentos para empresas brasileiras novas ou consolidadas. E ainda temos escritórios no exterior que formam uma rede de oportunidades ideal para a expansão da sua empresa. Veja sua marca chegar aos mercados mais estratégicos do mundo. Você pode conquistar o mundo com a Apex Brasil. Quer exportar? Vamos conversar? Agradecer a sua participação em feira a sua empresa. Agradecer a sua participação emотив showers, travelsrete a sua empresa, conhecimento para a sua participação em recursos. Agradecer a sua participação emDer voyez-6ce, a sua participação em livre também a seguir mexicana. Agradecerviro e a sua participação em Augusta. Agradecer a minha participação em boa aаюсь.